Olá pessoal, tudo bem? Fazendo um vídeo aqui diretamente do centro cirúrgico da casa, centro cirúrgico doutor Wilson Coelho. Hoje a gente ia fazer um vídeo só de um exame que chama pacimetria, que é um exame para glaucoma, mas teve um paciente que necessitou de uma cirurgia de emergência. É uma das poucas cirurgias na oftalmologia que precisa ser de imediato, senão o paciente perde o olho. Então apesar da gente orientar os pacientes sobre o uso do óculos de proteção nas profissões, para andar de moto, roupa pedreiro, soldador, acabou acontecendo com um paciente do interior que quando ele foi usar a maquita, que é aquela máquina que corta o piso, muita gente não sabe, mas é uma máquina muito potente que corta o piso, a cerâmica assim. E quando ele foi usar, ele estava sem o óculos de proteção, na realidade ele até tinha dito, ah doutor, mas o óculos estava do meu lado assim, na minha perna. Só que ele acabou não colocando o óculos e a máquina tem uma rotação que ela veio o fragmento no olho e perfurou o olho do paciente. Perfurando o olho, o que acontece? Começa a sair líquido de dentro do olho e o olho vai murchando. Ele vai murchando e o paciente perde o olho dentro de 24 horas, dois dias no máximo. Aí o que precisa ser feito? Precisa ser feita uma cirurgia de emergência. Aí a gente encaminhou ele já para fazer aqui na clínica, na casa, já preparamos todo o centro cirúrgico, fomos esterilizar as coisas, porque hoje não tinha cirurgia programada, aí fomos esterilizar as coisas tudo para programar para a cirurgia. Graças a Deus foi tudo bem, teve como fazer as suturas na córnea, fizemos as suturas na córnea, colocamos uma lente de contato terapêutica também e o paciente foi para casa se recuperar. Amanhã eu vou dar uma olhadinha nele no retorno, mas esse vídeo é um alerta porque todo trabalho que você for fazer em casa, você tem que usar um óculos de proteção, mesmo que você vá só furar a parede para colocar um quadro. Tem gente que fura a parede com a com a furadeira e a furadeira também pode expelir material que são bem pequenos, que perfura o olho. A maquita nem se fala, a maquita é um uso profissional, que pedreiros usam, o pessoal muito que usa nipiso, aí eles usam essa maquita, se não usar o óculos, fatalmente vai acontecer esse problema. Então, muito cuidado usar a maquita, a maquita tem uma rotação muito poderosa, que ela lança fragmentos no rosto da gente. Quando pega na pele, até que não acontece tanta coisa, pode cortar, mas cicatriza depois. Agora, quando pega no olho, perfura o olho. Então, tomar cuidado com a maquita. E outra coisa é pacientes que eu já venho avisando, pacientes que andam de moto. Andar de moto é gostoso, muita gente gosta, eu mesmo até ando de moto, mas o que é o correto? É você usar um capacete com uma viseira, que tenha uma viseira boa, assim, que não esteja arranhada tanto e você use sempre com a viseira fechada. Eu ainda uso a viseira fechada e um óculos escuro dentro do capacete. Eu vejo, às vezes, estou na estrada e vejo por volta entre 5 e 6 horas da tarde, paciente sem capacete ou com a viseira levantada, ele está pedindo para perfurar o olho, porque tem insetos que eles são mais duros, assim, eles não são tão moles e eles têm a capacidade de perfurar o olho. Já peguei também paciente com olho perfurado devido ao ferrão de abelha. Quando ele passou na estrada, com a viseira levantada, a abelha foi com o ferrão e perfurou o olho. Então, é tomar cuidado nesses casos, porque depois que ocorre o problema, normalmente necessita disso. Ou você perde o olho por completo, a visão, o olho, tudo, e tem que fazer uma cirurgia que a gente chama de evisceração, que retira-se todo o olho e depois, no futuro, coloca uma prótese. Ou você precisa fazer essa cirurgia que esse paciente fez hoje, que perfurou o olho, aí está saindo o líquido de dentro do olho e vai ter que fazer uma iridoplastia, que é essa parte da íris, essa parte colorida, estava começando a sair para fora do olho. Então, tem que se fazer uma iridoplastia, tem que se retirar um pedacinho da íris, colocar outro pedaço dentro do olho, fazer uma sutura no olho, depois usar lente terapêutica e ele vai ficar seis meses sem trabalhar, recuperação total, repouso total em casa. Então, não é muito legal, né? O que a gente tem que forçar, o que a gente tem que sempre fazer é usar o óculos de proteção. Infelizmente, nessas profissões, normalmente, são homens que trabalham nessas profissões, eles têm um pouco de resistência em usar os EPIs. Até antigamente, quando um homem ia trabalhar e ele estava todo protegido, até os outros homens ficavam, tipo, como se diz a palavra assim, zoando dele, que ele é muito como se fosse que ele está usando aqueles equipamentos de proteção, que ele é muito medroso, já aconteceu alguma coisa. Mas não é, porque quando acontece isso, não é questão de medo, não é questão... É que você vai prejudicar o seu trabalho, você vai parar, você tem o risco de perder a visão, perder o olho, ter que usar uma prótese. Então, é preferível, mesmo que sejam aqueles homens mais antigos, que um está zoando o outro no trabalho, você use do mesmo jeito, não vá na onda de ficar fazendo solda, sem aquela proteção, de ficar cortando o piso, sem a proteção. Ah, mas eu uso óculos e dá calor. Mas, quando a gente anda de moto com a viseira fechada, também fica calor e a gente tem que aguentar. É assim mesmo. Então, uma dica aqui, infelizmente, no centro cirúrgico, acabamos agora há pouco a cirurgia, fizemos a cirurgia agora, finalzinho da tarde, aí adentrou pela noite também, e acabamos agora a cirurgia e o paciente, graças a Deus, tudo bem. Uma curiosidade que muita gente me pergunta, é que esse centro cirúrgico aqui na casa, ele chama centro cirúrgico Dr. Wilson Coelho. Por que esse nome, Dr. Wilson Coelho? Muita gente não sabe, mas Dr. Wilson Coelho é meu pai, e ele também é médico, também é cirurgião, não é da área de oftalmologia, mas é de outra área, ele faz cirurgias, todas as cirurgias gerais, como a cirurgia de apendicite, de vesícula, também faz cirurgias ortopédicas, na bacia, faz de cabeça de fêmea, fratura de fêmea. Então, foi uma homenagem minha, a meu pai, que é vivo, ele não faleceu, é vivo, trabalha lá em Minas Gerais, e aí é uma homenagem a ele, tanto o centro cirúrgico daqui, de Paltes Ferro, como o centro cirúrgico de Mossoró, ele chama Dr. Wilson Coelho, tá bom? Um abração a todos, e fique alerta nesse corpo estranho para o olho é péssimo. Então, esqueci de lembrar, essa semana, para vocês terem uma ideia, todos os dias eu tive paciente para retirar corpo estranho. Aquele corpo estranho que vai soldar, e vai o fragmento no olho e a gente tira, pois é, todos os dias teve paciente para retirar corpo estranho, para você ter uma ideia de como é frequente aqui na região. E, hoje, culminou, infelizmente, com esse paciente, que o corpo estranho perfurou o olho e foi lá para dentro do olho, tá bom? Então, um grande alerta a todos, evitem isso, óculos de proteção. Se você for ver o preço daquele óculos de proteção, vocês vão ver que é, assim, te dá risada de tão barato que é. Então, é um negócio tão barato, e que pode evitar um problema tão sério e grave, tá bom? Um grande abraço a todos.